Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente falar do novo corretivo da Natura. É o lançamento corretivo Cushion, que tem uma esponjinha aqui na ponta. Vou testar junto com vocês, é um vídeo de primeiras impressões. Então, antes da gente começar e eu te contar todos os detalhes desse produto, já se inscreve no canal, clica no gostei. Já vai deixando também seu comentário. Eu tô, gente, sem nada na pele. Como a gente precisa testar a cobertura do corretivo, eu vou fazer a aplicação direto, tá? Geralmente eu aplico depois da base. Geralmente não. Todas as vezes eu aplico depois da base, eu acho que funciona melhor. Mas aqui eu vou aplicar antes. E eu também quero comparar um pouquinho com o outro corretivo, esse daqui tradicional, super famoso da Natura. Como eu mostrei pra vocês, então, ele vem nessa caixinha e a embalagem é assim fininha, tá vendo? Vem 12ml aqui na embalagem, um pouquinho mais que o outro corretivo. O outro vem 8ml, tem uma esponjinha aqui na ponta, tá vendo, ó? Só pra vocês verem a diferença de tamanho, tá vendo? Esse daqui é o corretivo tradicional maravilhoso, que muita gente ama. É o meu favorito da Natura. Um dos meus favoritos nacionais. E o de baixo, o corretivo Cushion. O de baixo, 12ml. E esse daqui, 8ml. Aproximei bem a câmera, pra vocês verem direitinho, ó. Então, eu vou apertar a embalagem. Só de apertar aqui, o produto vai saindo ali na ponta, tá vendo? Eu já vou te contar também a cor que eu escolhi. Vou aplicar aqui, ó. Vou depositar. Me parece bem molinho no rosto. Vou depositar e depois espalho com a esponjinha. Ele é bem confortável. Aqui, ó. Tô aplicando bem molinho. Mas eu já consigo ver um corretivo de cobertura, sabe? Não é aquele corretivo ralinho. Ele tem ali uma consistência. Então, ó. Apliquei. Vou vim dando batidinha com a esponja, sem tirar ele muito do lugar. Eu já amo essa cobertura. Vou aplicar um pouquinho aqui em cima também. Aí, já uniformiza o tom da pálpebra. E a gente consegue ver bem a diferença de um lado pro outro, com e sem cobertura. Olha isso aqui. Eu vou até dar uma olhada qual a cobertura que ele promete. Mas, assim, pra mim isso aqui tá média. E eu acho que eu consigo construir. O que que eu vou fazer? Do lado de cá, eu vou aplicar o corretivo tradicional. Porque é um corretivo que todo mundo conhece. É um corretivo que todo mundo ama. A maioria das pessoas, né? Então, eu quero fazer essa comparação pra gente ver a diferença entre eles. Se vale a pena você fazer essa compra. Se você vai ter um produto diferente. Eu vou tentar fazer mais uma camada dele aqui, pra ver se intensifica essa cobertura. Mas, grava aí, ó. Sem e com corretivo. Maravilhoso. Eu já amei essa cobertura. Vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó. Concentrar mais nessa região. É um corretivo também que eu não senti necessidade de aplicar muita quantidade pra atingir uma boa cobertura. Vou dar mais umas batidinhas assim da esponja. E pronto. Eu tô impressionada o tanto que ele espalha rápido. Aqui nessa primeiríssima impressão, né? Que eu acabei de colocar o produto no meu rosto praticamente. Eu já gostei muito. Eu já achei um corretivo tão incrível quanto o outro. Bem parecido, na verdade, tá? Vou confessar pra vocês. Mas, vamos colocar o outro aqui desse lado. Pra gente ver a diferença. Pensa, eu gostei muito da cor também. Então, se você se baseia nos meus tons, compra mais ou menos as cores que eu indico aqui, né? Tem a pele parecida com a minha. Fica aí que eu vou te contar qual a cor desse que eu escolhi do antigo. A cor que eu uso nesse antigo aqui, né, gente? Que eu já perdi a conta de quantos corretivos eu já usei desse. Desde que era aquele da linha Natura Aquarela, sabe? Já usei vários. Então, eu vou aplicar praticamente a mesma quantidade. Aparentemente, esse tom aqui, ele é um pouquinho mais claro, tá? Então, ó. É. É mesmo. Com o novo Cushion, eu consigo fazer mais uma cobertura mesmo, sabe? Eu apliquei aqui, gente. Ele tá assim. Ele sumiu na minha pele. Vou esperar uns segundinhos, colocar um pouquinho mais, mais uma camadinha, pra ficar mais ou menos a mesma quantidade dos dois lados e depois a gente vir com a base. Eu sempre falo isso em vídeo de corretivo. Você pode aplicar o corretivo antes da base, depois da base. Aqui, a gente tem bem essa diferença de tom. Não é uma diferença muito grande. São dois corretivos que super funcionam na minha pele. Mas esse daqui, de imediato, ele dá mais uma iluminada. Então, se eu tivesse que usar antes da base, eu usaria esse tom aqui. Que é um tom mais pra corrigir, pra neutralizar. E o outro mais pra iluminar, apesar de corrigir também. Resumindo, gente. É só explicando pra vocês que você tem que descobrir o que funciona melhor na sua maquiagem. Eu gosto de aplicar o corretivo depois. Vamos, então, colocar mais um pouquinho dele aqui, ó. As texturas eu também achei um pouco parecida, tá, gente? Eu vou colocar aqui na minha mão pra mostrar pra vocês e pra analisar um pouco melhor isso. Mas, assim, uma textura cremosa leve dos dois. Eu consigo já ver uma diferença aqui. Vou esperar esse lado assentar na minha pele. Mas, com relação à cobertura, eu tenho a sensação de que esse daqui ele cobre um pouquinho mais. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso aí. Mas, principalmente, nessa região aqui, que a minha pele é mais vermelhinha. Desse lado eu consigo ver mais por baixo do produto. Consigo ver mais por baixo, não. Eu consigo ver por baixo do produto, gente. Mas, assim, amei os dois. Antes de eu aplicar a base, já me conta aqui embaixo nos comentários qual o seu lado favorito. Qual você mais gostou. Eu tô, assim, encantada com esse novo. Apesar dele ter um pouquinho menos de cobertura, eu achei que a cor deu muito certo pra mim. Aí eu vou uniformizar tudo agora com a base e depois a gente coloca um pouquinho mais desse corretivo. Só pra dar acabamento e mostrar pra vocês como geralmente eu faço. Não acho que tem necessidade de mais cobertura. Base aplicada. Usei essa daqui, Draglow, da Nina Secrets. Ó. Não apliquei muito aqui no corretivo, não. Um pouquinho sempre acaba indo, né? Mas o que eu vou fazer? Vou aplicar um pouquinho mais de corretivo, aí ele vai assentar na minha pele. Vamos ver como é que ele se comporta e a gente vai falar de todas as outras coisas. Então, aqui desse lado, ó. O que eu senti também? Acho que já dá até pra ver, ó. Vou olhar pra baixo. Os dois, eles dão uma acumuladinha na pálpebra. Eu acredito que é por conta do acabamento dele. Mas por ele não ser muito mate, ele acaba acumulando um pouquinho. Precisa selar com pó. Tá vendo a diferença de tom, ó? Eu sinto esse daqui com um fundo mais amarelado, tá vendo? Mais laranjinha até. Depois que eu espalho, ele fica show de bola. Esse já é um fundo mais neutro. E vou novamente espalhar com a esponjinha. Não apliquei muito desse produto. Olha como fica lindo em cima da base. Não apliquei muito desse produto pra não dar acúmulo, né? Aquele monte de camada. Todas as camadas foram mais fininhas, a não ser a primeira, né? Que eu queria ver bem a cobertura. E aqui já dá pra ver como esse daqui ilumina mais por cima da base. Vou deixar os dois na minha pele sem selar, pra gente ver a questão de acumular nas linhas, enfim. Mas eu acho que é um excelente corretivo pra pele madura. Tanto um quanto o outro, gente. É assim. Eu não tô vendo grandes diferenças aqui. Feito essa comparação, então, vou te contar o que o corretivo promete. Como eu mostrei, então, ele é fininho assim, ó. Tem essa embalagem chiquérrima. Aqui na embalagem, ele fala corretivo Cushion Nude Me. 24 horas de duração e hidratação. Cobertura customizável. Eu nunca tinha visto isso. Com tecnologia antifadiga. Ou seja, ele também trata a olheira. Aqui no site tem um pouquinho mais de especificação. Ele fala que essa tecnologia antifadiga, ela auxilia na suavização de bolsas e olheiras. Protege dos efeitos da luz azul. Previna envelhecimento precoce e efeito nude me. Natural como uma segunda pele. Não acumula, não craquela e hidrata também. Tem 12 cores disponíveis e ele custa R$60,00. Agora eu vou te contar quais os meus tons. Fiquei muito na dúvida de qual escolher desse daqui. Mas eu peguei a cor 15N, que é o segundo tom mais claro. Assim como esse daqui também. Se não me engano, é o segundo tom mais claro. Que é a cor 20. Claro 20. Então, 15N e claro 20. Eu assisti um vídeo. Eu não sei se foi da Retinha. Do Tudo da Beleza. Não lembro exatamente, tá gente? Mas eu assisti um vídeo que acho que ela falou que pra ela tinha ficado bom. Que ela achou que ia ficar um corretivo claro e ficou um corretivo ok. Aí eu me baseei mais ou menos no tom que ela comprou. Por isso que é tão importante essa questão de você acompanhar, assistir vídeo, pra poder fazer a sua compra. Por isso que eu tô sempre gravando aqui pra vocês. Pra te ajudar na sua compra e eventualmente ajudar a escolher a cor também. Então, deu super certo. Eu vou super usar. Eu até acho que esse daqui ficou melhor a cor do que esse. E olha que esse daqui era um dos meus corretivos, assim, referência de tom que dá certo, sabe? Essa questão de ser um produto segundo a pele, de não marcar, de ser leve, de ser confortável. É muito real, gente. Fica muito bonito. É um produto que tem cobertura, mas não fica acumulando, não fica craquelando na pele. Dito tudo isso, eu ainda acho... Ó, vocês conseguem ver? Aqui. Eu ainda acho que o antigo, ele acumula um pouquinho mais. Esse daqui, gente, acumulou, assim, muito pouco. Uma linhazinha de nada aqui embaixo. Até porque falta selar. Eu sempre selo com pó, tá? Independente de muito pó, pouco pó. Enfim, eu indico selar com pó. Porque esse produto, ele vai durar mais também. E eu diria também que o novo, ele tem um acabamento um pouquinho mais sequinho do que o antigo. Mas, assim, na comparação, tá? Ele não é um corretivo seco mate. A sensação que eu tenho é que ele, sem selar, ele dá uma transferida, ó. Esse daqui é o antigo, deixa eu ver. Os dois vêm pro meu dedo, tá vendo, ó? Os dois ficam meio molhadinho. Por isso que eu acho tão importante selar o corretivo. Fiquei aqui tentando... Vou só dar mais uma espalhadinha agora pra poder selar e finalizar a minha pele. Mas eu fiquei aqui tentando procurar pra vocês diferença entre eles. Eu espero que tenha dado pra entender. São poucas as diferenças, mas tem. O que eu posso dizer que são dois corretivos excelentes. Maravilhosos, assim. Maravilhosos, gente. Eu não achei que eu ia gostar tanto desse quanto eu já gostava do outro. Assim como eu falei o preço desse daqui pra vocês, esse, gente, eu tava vendo aqui no site, ele é R$34,90. Então, esse daqui é mais barato. Tem oito tons disponíveis. E pelo que eu tô vendo aqui, o claro 20, que é o meu tom, ele é o mais claro. Eu falei que achava que era o segundo mais claro. Não, ele é o mais claro. Esse daqui é o segundo mais claro. O 15N é o segundo mais claro. E tem mais opções de cores, enfim. Tem toda essa tecnologia de hidratação, de tratamento das olheiras. Como eu falei, eu tentei colocar todas as diferenças que eu senti, fazer a aplicação dos dois. Te ajudar, de repente, numa possível compra. Mas, como eu falei, sinceramente, eu acho que qualquer um dos dois que você compre, você vai estar adquirindo um excelente produto. Se você já é apaixonada pelo corretivo normal da Natura, pelo corretivo antigo, né? Eu não sei se você vai sentir tanta diferença com o novo. Mas é um produto que vale a pena testar. Eu fiquei apaixonada. Até arrisco dizer que eu tô gostando mais desse lado aqui, que eu apliquei o novo. Me conta se você já testou, se você ficou curiosa pra testar. O que você achou do acabamento deles aqui na minha pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!